Música O deputado Tiago Silva recebeu autoridades em seu gabinete em uma reunião para debater políticas públicas em defesa contra a violência à mulher. O deputado destacou a importância da reunião e o papel da Assembleia Legislativa nas políticas públicas. O trabalho da Assembleia Legislativa, primeiramente, é conscientizar a população sobre os casos de feminicídio no estado de Mato Grosso, que felizmente tem aumentado significativamente nesses últimos anos, e também propor projetos, propor ações que venham a erradicar a violência contra a mulher no estado de Mato Grosso. Isso a gente tem feito aqui na Assembleia, a gente tem apresentado vários projetos. Discorreu sobre a relevância das duas leis de sua autoria que institui a Delegacia da Mulher 24 Horas e o Dia do Combate à Violência contra a Mulher e o Feminicídio. Nós detectamos que um dos grandes gargalos das políticas públicas de combate ao feminicídio é que as delegacias não funcionavam, principalmente no final de semana, após a meia-noite, que é o período que as mulheres mais sofrem qualquer tipo de violência. Então, nós apresentamos esse projeto, esse projeto foi aprovado, foi sancionado e hoje é uma realidade aqui em Cuiabá. E o nosso objetivo é expandir esse trabalho nesse novo mandato para todo o estado de Mato Grosso. E também a lei que instituiu o Dia do Feminicídio, que sem sombra de dúvida, o Dia do Combate à Violência contra a Mulher, que é uma forma de ter um dia específico no ano para fortalecer essas políticas de conscientização a toda a nossa sociedade, desde dentro das escolas, dentro das igrejas. E assim, a gente conseguir reverter esse quadro tão negativo do estado de Mato Grosso, que é o aumento significativo da violência contra a mulher aqui no nosso estado. Estava presente na reunião a defensora pública Rosana Leite Antunes, que citou a dificuldade das vítimas em realizar as denúncias de agressão, além do alto índice de casos. Se nós formos olhar pelas estatísticas, de 10 boletins de ocorrência, no mínimo 6 são contra as mulheres, sobre variados crimes. A violência doméstica é a mais perceptível, é aquela que nós mais enxergamos. Mas as mulheres são maiores vítimas dos delitos patrimoniais, da violência institucional. Então, são várias as violências que as mulheres atravessam. Rosana Leite destacou a valia da reunião. Isso é muito importante para nós mulheres, é sabermos que nós temos mais um braço aqui na Assembleia Legislativa para pensar em políticas públicas que, de fato, são necessárias para nós enfrentarmos as variadas violências, preconceitos, discriminações que as mulheres ainda passam. Legenda Adriana Zanotto